Não, com certeza. A Matalha tá arrasando. Ela vai entrar no seu lugar, vó. Vovô, esse negócio de dar os farelo pras pombinhas é algo que você já faz há muitos anos, né? Não. Não? Não. Eu parei uns tempos atrás aí de comprar. Antes você dava milho, né? Dá milho. Era caro, né? Então, mas... E aí começou a aparecer bastante pão aí. Eu falei, deixa eu tratar. O que que tem aqui? As pombinhas já estão esperando, gente. Olha ali, ó. Ó, tá vendo? Tá esperando aqui, já. Vovô Nésio, ó. Guardou na geladeira? Eu tô com você. Ah. Oh. Oh.